Olá a todos, bom dia. Obrigado por estar aqui comigo. Hoje neste vídeo vou fazer uma bolsinha. Uma bolsinha polivalente, tanto pode dar para o telemóvel como para os óculos. E vamos utilizar este tecido, um retângulo de 27 cm por 20. Este será para o forro, de igual medida. Este principal tem um termocolante de enchimento, ligeiramente grosso. Vou colocar esta faixazinha e levará depois duas molas. Vamos começar por aplicar este tecido. Vamos fazer duas costuras em zigue-zague fino, de um lado e do outro. Mais ou menos neste sítio, mais ou menos, que será para ficar assim. Vamos colocar uns alfinetes. E agora vamos fazer o zigue-zague. Vamos fazer o zigue-zague. E agora vamos fazer o zigue-zague. E agora vamos fazer o zigue-zague. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos fazer um pequeno redondo aqui. Vamos utilizar... Vamos lá. 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 esta pequena abertura. Vamos deixar a abertura deste lado, que dará mais jeito, ficará aqui a abertura e agora vamos cozer a toda a volta. Obrigado. 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 Já cozemos a toda a volta, passou-se uma costura à direita, agora vamos cortar estes excessos. Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá. Agora vamos tapar esta pequena abertura. Vamos tapar a abertura e vamos passar um pouco a ferro, tapar a abertura e passar a ferro. Já passamos a ferro, já fechamos esta pequena abertura, agora vamos cozer esta parte, tapar a bolsinha. Vamos fazer um ponto, um ponto a reforçar aqui estas abertura. Vamos lá. E aí 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 Obrigado. Agora vamos aplicar duas molinhas. Obrigado. Obrigado. Vamos aplicar apenas uma, que é o suficiente. Obrigado. 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 É uma bolsinha muito simples, muito fácil de fazer. É prática para andar na mala. Pode servir para o telemóvel, para os óculos, para qualquer coisa. Espero que tenham gostado, que tenham apreciado o vídeo. Poderá pôr-se mais duas molas, querendo. Obrigado por estar aqui comigo. Se gostarem, subscrevam o canal. Passem like. Obrigado e até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.